Olá pessoal, nos últimos vídeos foi apresentado o padrão Simple Factory, a gente vai apresentar hoje o padrão Factory Method. Ele é um padrão criacional, permite encapsular o processo de criação de objetos, principalmente quando esse processo é complexo. A definição que vem do livro Use a Cabeça Padrões de Projetos é que ele fornece uma interface para criar um objeto, mas permite às subclasses decidirem qual tipo de objeto instanciar. Então a gente vai entender isso com mais detalhes. Mas antes de a gente entender o padrão, vamos recapitular a modelagem da aplicação que a gente fez para o padrão Simple Factory. A gente tinha um exportador de produtos, onde eu passava uma lista de produtos e a aplicação permitia exportar os dados dessa lista em formatos como HTML e Markdown. Então essa é a modelagem que a gente tinha utilizado anteriormente. Eu tenho uma interface que define um conjunto de métodos para me permitir criar a tabela contendo os dados de uma lista de produtos. Eu tenho uma classe abstrata que vai definir uma lista de colunas que vão aparecer na tabela, de acordo com os atributos que eu tiver na minha classe produto. E um método exportar, que ele vai ser implementado aqui, que vai chamar esses outros métodos anteriormente na ordem correta, para assim exportar essa lista de produtos para um formato específico. E aqui embaixo a gente tem as implementações em vários formatos que eu queira. Mas vamos rever primeiro o funcionamento dessa aplicação. O código todo está no GitHub, eu vou deixar o link na descrição. Então eu vou executar a aplicação aqui, a gente não vai entrar nos detalhes do código, porque isso foi mostrado nos últimos vídeos. Eu rodei a minha aplicação e o nosso resultado é isso. Eu tenho uma lista de produtos e eu mando exportar essa lista tanto para HTML quanto para Markdown, que é um formato bem mais simplificado. Esse é o objetivo da nossa aplicação. Mas nós podemos ter alguns problemas com essa implementação que a gente fez anteriormente. Primeiro que essa implementação não segue o Single Responsibility Principle, o SRP, o princípio da responsabilidade única, e nem o Interface Segregation Principle, que é o ISP, o princípio da segregação de interfaces. Aqui a gente tem a nossa interface que foi mostrada anteriormente. Esses métodos, eles permitem definir toda a estrutura de uma tabela. A implementação de todos esses métodos vai ser definida em uma das classes filhas que a gente tem, como o exportador HTML ou o exportador Markdown. A implementação que a gente fez, ela não leva em consideração vários recursos, por exemplo, do HTML. Se eu quisesse gerar uma tabela HTML estilizada com CSS, essa implementação não está pronta para isso. Eu precisaria modificar para poder incluir esse tipo de recurso. E como eu já falei anteriormente, toda a implementação para um determinado formato como HTML estaria dentro de uma única classe. Por isso que essa implementação, ela viola o princípio da segregação de interfaces. À medida que eu melhorar essa minha implementação adicionando novos recursos do HTML, do Markdown ou de qualquer outro formato que a minha aplicação permita exportar, esse código vai ficando cada vez maior. O ideal é que a gente tenha várias classes pequenas no lugar de poucas classes grandes, porque isso torna o código mais fácil de entender e muito mais fácil de dar manutenção. Então, como que a gente resolve esse problema? Seguindo o ISP e, consequentemente, o princípio da responsabilidade única. Ou seja, a gente precisa dividir esse nosso código em mais classes. Eu vou apresentar uma modelagem que ainda não implementa o padrão Factory Method e a gente vai avançando até chegarmos lá. Essa modelagem aqui, ela é baseada na modelagem anterior, onde eu tenho a interface exportador lista, onde eu não exporto apenas produtos, eu exporto qualquer lista de objetos de um tipo T genérico. Eu tenho basicamente os mesmos métodos, só que alguns desses métodos foram movidos para novas classes. A gente tem a nossa classe abstrata, que continua tendo a lista de colunas que irá compor a tabela. A gente tem a nossa lista de objetos que serão exportados. Temos o nosso método exportador, como antes. E temos um novo método, add coluna, que ele veio lá da interface. Os métodos de abrir e fechar a coluna, eles foram removidos aqui de dentro da interface. E eles foram colocados em uma nova interface, chamada coluna. Então, assim, a gente está começando a seguir o princípio da segregação de interfaces. A partir do momento que eu crio mais interfaces, crio mais classes, divido melhor o código da minha aplicação. Todo o código relacionado ao gerenciamento, criação de uma coluna da tabela, vai estar dentro dessa interface e das classes que implementam, obviamente, essa interface. Então, assim, a gente consegue ver que cada interface, agora, ela é mais concisa, ela é mais coesa. Em engenharia de software, a gente precisa buscar alta coesão. A gente precisa que o código dentro de uma classe seja focado em algo bem específico. Para a gente poder criar implementações dessa interface coluna, a gente vai começar a partir de uma classe abstrata. Essa classe abstrata vai implementar alguns dos métodos que foram herdados pela interface, e outros métodos serão implementados especificamente pelas classes filhas dessa classe abstrata. E aqui a gente tem a nossa classe exportador HTML, que vai montar uma tabela HTML utilizando objetos coluna HTML. Da mesma forma, a gente vai ter uma classe que implementa o exportador em Markdown, e a gente vai ter uma classe para uma coluna em Markdown. Então, juntando isso tudo, a gente vai conseguir fazer a nossa aplicação funcionar como antes, só que com um código bem mais estruturado. No entanto, antes a gente tinha um problema, e agora a gente criou outro. Eu vou abrir um projeto que eu chamei de exportador problemático, cujo código também está no GitHub, e vou executar esse projeto. Como essa nossa implementação é genérica, eu consigo exportar qualquer lista que eu quiser. Aqui eu tenho uma lista de usuários e depois uma lista de produtos. A tabela HTML foi gerada, e logo em seguida a gente tem a tabela em Markdown. Se vocês observarem atentamente, essa nossa tabela em Markdown tem um pequeno problema. A gente tem código HTML misturado com o nosso código Markdown. Isso aconteceu porque aquela nossa implementação, ela permite esse tipo de inconsistência. Vamos olhar no código aqui, onde o problema ocorreu. Essas três linhas aqui é o código utilizado para exportar uma lista de usuários em HTML. A gente chama o método newInstance, que vai instanciar um exportador. E nesse caso, como eu não disse qual é o formato, ele vai utilizar o formato padrão, que é HTML. Somente com essa linha, a aplicação vai descobrir quais são os atributos da classe usuário, e vai montar uma tabela de acordo com esses atributos. Só que eu tenho uma funcionalidade extra, que é criar colunas adicionais, mesmo que essas colunas não representem atributos da minha classe usuário. Nesse caso aqui, eu estou criando uma coluna sobrenome, e o valor que vai ser exibido nessa coluna sobrenome, vai ser obtido da chamada desse método, get sobrenome usuário. Eu não tenho um atributo sobrenome, eu tenho um atributo apenas nome completo. E esse método vai extrair o sobrenome do nome completo. Por fim, eu adiciono a coluna no meu exportador, e quando eu chamar o método exportar, ele vai de fato gerar a tabela para mim, e essa tabela vai ter uma coluna adicional sobrenome, como a gente pode ver aqui. Para o HTML, funcionou normalmente. Qual que foi o problema no Markdown? Eu sigo os mesmos passos. Eu crio uma instância do exportador, só que agora eu chamei o método newInstance, informando qual é o tipo de dado que eu quero utilizar, nesse caso MD de Markdown, e eu criei uma nova coluna, que eu chamei de coluna MD. Essa coluna, o tipo dela foi declarado como coluna. É uma coluna para uma tabela de usuário. Só que olhando aqui do outro lado, a coluna que eu estou instanciando é uma coluna HTML. E assim, eu peguei essa variável que chama coluna MD, mas ela é uma instância de coluna HTML, e adicionei no meu exportador Markdown. Então a nossa implementação, ela acaba permitindo esse tipo de inconsistência. Isso pode induzir o programador ao erro, e gerar bugs como esse que a gente acabou de ver. Como resolver isso de vez? Utilizando o Factory Method. O Factory Method é um método fábrica. Ele vai ser responsável por instanciar os objetos para a gente, semelhante ao que era feito no Simple Factory. Existem diversas situações onde a gente pode aplicar esse padrão. Por exemplo, quando uma classe precisa utilizar um tipo de objeto, mas ela não tem como decidir qual tipo concreto utilizar, pois tal lógica é definida por subclasses. No caso daquela nossa modelagem anterior, a classe que exporta dados para HTML, ela sabe que ela só pode criar colunas em HTML. A classe que exporta dados para Markdown, ela sabe que ela só pode criar colunas em formato Markdown. Então eu posso delegar a criação das colunas para as subclasses que implementam cada um dos formatos. Posso utilizar quando cada classe tem uma lógica diferente para a criação dos objetos, e juntar essas lógicas tornaria a superclasse confusa e extensa. Posso aplicar quando novas subclasses puderem ser introduzidas a qualquer momento com diferentes lógicas, e isso acontece naquele nosso exemplo do exportador. A gente inicialmente tem implementações para HTML e Markdown, mas a qualquer momento, uma nova implementação para um formato diferente pode ser introduzida. E quando você não conhece quais são os tipos concretos de objetos que podem ser criados, que tem relação com esse tipo anterior. Se novas classes podem ser adicionadas, eu não conheço todos os subtipos existentes. ou quando é necessário criar objetos por meio de composição, onde cada objeto instanciado representa um todo composto por diferentes partes, e tais partes devem ser escolhidas de acordo com o todo. É mais uma vez o exemplo da nossa tabela. A tabela é o todo, e as linhas da tabela são as partes, só que no nosso caso a gente não representou as linhas de fato, a gente representou só as colunas de cada linha. E as partes que são as linhas compostas por colunas, elas têm que ser adequadas ao tipo de tabela que eu estou criando. Aqui a gente tem, então, uma modelagem final, aplicando o padrão Factory Method. O que é que mudou nessa implementação? A gente tem um método abstrato new coluna, esse add coluna a gente já tinha anteriormente, ele vai ser implementado aqui na nossa classe abstrata, e o método new coluna não vai ser definido aqui, ele vai ser definido nas classes filhas. Então a classe exportadora HTML é que vai definir a implementação do método new coluna. Ela que vai saber que tipo de coluna ela vai instanciar, essas instâncias vão então ser usadas pelo método add coluna para compor a tabela. Quais princípios são utilizados pelo Factory Method? Primeiro, o princípio da responsabilidade única. Agora a gente tem classes bem delimitadas, cada uma com uma responsabilidade específica. As implementações da interface coluna, elas são encarregadas apenas de gerar o código para uma coluna em um determinado formato. As subclasses como exportador, lista HTML, vão simplesmente juntar as partes para montar a tabela no final. Com a aplicação do padrão, a gente passa a seguir o Open Closed Principle, o ACP, que é o princípio do aberto e fechado. Isso quer dizer que uma classe ela vai estar aberta para extensão e fechada para modificação. Se eu precisar implementar um formato específico, basta eu criar novas classes. Eu não tenho que mexer no código das classes existentes. A gente passa a seguir o princípio de programar para uma interface, não uma implementação, pelo fato de a gente passar a utilizar tipos abstratos, interfaces, supertipos, no lugar de tipos concretos. Como a gente viu aqui no diagrama anterior, o nosso exportador lista, ele tem dois métodos concretos aqui, que vão instanciar um exportador em algum dos formatos existentes, como HTML ou Markdown. Mas em nenhum momento aqui, eu faço referência aos tipos concretos. Isso a gente já tinha na Simple Factor. Nem mesmo dentro da classe exportador lista HTML, que precisa criar colunas, eu não faço referência à coluna HTML. Eu faço referência apenas coluna. E por fim, aplicando o padrão, a gente segue o Dependency Inversion Principle, que é o princípio da inversão de dependência. Esse princípio a gente já seguia quando a gente aplicou o Simple Factor, e aqui a gente vai só recapitular como que esse princípio funciona. Eu tenho uma classe cliente, que é uma classe que vai usar um outro conjunto de classes. Se eu não utilizo um Padrão Factory, o meu cliente, ele precisa conhecer todos os tipos concretos existentes, e ele depende diretamente de cada um desses tipos. Quando a gente implementa uma Factory qualquer, o meu cliente, ele vai depender apenas do meu tipo abstrato. Ele não necessariamente precisa conhecer os tipos concretos que existem. Então, esses são os fundamentos básicos do Padrão Factory Method. Todo esse material está disponível no GitHub, o link é esse aqui, mas eu vou deixá-lo também na descrição.